A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cis Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. O evento será realizado neste sábado 24 de junho, no Pontal 200, a primeira festa junina oficial de Tapes. O evento contará com a presença de escolas do município, com a realização de apresentações, acendimentos de fogueira, além de várias outras atividades. O evento é gratuito. Durante esta manhã, a Prefeitura de Tapes está dando início aos preparativos, instalando tendas e a tradicional fogueira de São João. O evento será realizado com o apoio da Prefeitura Municipal, escolas do município, empreendimento Pontal Tapes 200 e confeitaria Berola.